Através do grupo de teatro Balaio Coletivo em parceria com o SESC, 15 integrantes puderam apresentar um trabalho teatral cujo tema era ritual de tortura. O espaço histórico e artístico do Memorial da Balaiada em Caxias Maranhão foi o cenário certo para a encenação desta mostra cultural desenvolvida por alunos do curso de teatro do SESC. A apresentação de hoje realmente resumiu toda a oficina e passou na verdade a história deles, que eles queriam contar, a desenvoltura muito boa dos atores. A mostra de resultados apresentados pelos jovens alunos do curso de teatro pôde atrair pessoas que estavam na praça e despertar a curiosidade das artes cênicas. Esse trabalho foi uma parceria entre o grupo Balaio, o Coletivo Balaio de Teatro de Caxias e o SESC. Eles estavam lá durante toda essa semana, cinco dias, desenvolvendo essa oficina e hoje a gente está aqui para prestigiar esse resultado. A mostra teatral buscou um pouco da história e fez um verdadeiro resgate de grandes figuras dos nossos antepassados, enaltecendo sempre as grandes lutas de resistência e os rituais de torturas através dos massacres na Guerra da Balaiada. E fizemos um caldeirão e a gente passou várias mensagens, não somente uma mensagem, mas várias mensagens de tortura, várias mensagens de resistência e claro, a mensagem principal que é o perdão, que toda tortura merece um perdão.